Circuito da Gávea 1936 O italiano Marinoni alinhando sua alfa Outra alfa se alinha, conduzida pela francesa Elenice Pintacuda, Tefé e Marinoni no grid de largada 40 competidores participaram dessa prova Alemães, italianos, franceses, argentinos Enfrentaram os brasileiros Tefé, Chicolande e Nascimento Júnior Pintacuda, Ponteia, aprova Seguem-se, Elenice, Tefé, Coppoli e Nascimento Júnior A CIDADE NO BRASIL Coppoli assume a liderança Tefé, mesmo com uma varia na roda, conquistou a terceira posição O argentino Caru ficou em segundo Coppoli, o argentino foi o vencedor da prova Aqui na Proximar Cine Vídeo, nós digitalizamos filmes Super 8 e 16mm em Full HD Tratamos as imagens e entregamos gravado num pendrive É a forma mais prática e segura para você preservar e compartilhar suas lembranças O argentino Caru Muito obrigado What the hell cance obama O argentino e nuclear Caru ��